Gira um, um só Vamos lá Próximo MC Fux É Será que você acertou o PP? Fux começa, um minuto, solta o pitch Vamos lá então, vamos quebrar tudo, vamos Se liga só Antes de tudo, meu parceiro, eu quero me apresentar Ver o KS levantando a bandeira contra a imunidade parlamentar Eu vou continuar, eu sempre vou lutar Eu vou pegar a paz pra continuar, andar pro BH sem me preocupar Eu vou sentar na praça e vou continuar Conversar com meus irmãos, longe de corrupção Porque tudo que eu pego é a paz do coração E é por causa disso que a parada continua E é por causa disso que eu penso na rua Cê tá ligado? Eu lembro até do São Madruga Me dá o microfone, a base E eu acabo com a maca dessa sanguessuga Tranquilidade, pode ter certeza que eu tenho mostrabilidade Pode ter certeza que eu não tenho um bico de contradição Não tem nada de corrupção Não sou estúpido contra os corruptos Pode ter certeza que eu chego Bruto, eu sou bruto E logo que eu logo chuto Tudo que não é bom eu venho e soluciono Não tem sono, não puxo sono Quando a luta é de frente, não perco sono Pode ter certeza que Deus é meu dono Tudo que eu faço eu me entrego no dono do Deilaló E é por causa disso que eu derramo meu suor Todo santo dia Levanta a mão pro alto quem tá com a hipocrisia Hipocrisia Já é, mano, valeu Demorou, mano Como é que tá nosso Brasil? Só tem corrupção de político imbecil Irmão, deixa eu falar aqui Foi mal, eu errei Agora que eu continuei Se liga, doutor Porque quem é preso no Brasil é maconheiro e pijador Não é polido, eu vou Porque, parceiro, eu vou mandando O freestyle que é verdadeiro Irmão, minha utilidade faz me lamentar Porque, irmão, o timãozinho tem que soltar E tem que prender os verdadeiros ladrões Quem tá há muito tempo na corrupção Quem tá roubando dinheiro Irmão, eu vou mandando ver se que é verdadeiro E se possível, no duelo eu voto Daqui a pouco, há quatro anos, estão pedindo o meu voto Tô falando Eu aviso E tem quem não acredita em mim Mas vão lá Quem vota aí de vocês, senhores? Tão somando Primeiro voto, Castilho vai pro Fux Então, um para o Fux Certo? Agora é com vocês Deixa o espírito aqui Tô tudo aqui Pra votar bacana, fazer barulho E ficar pela hora Já é? Quem vota no PP Levanta a mão e faz barulho Eu! Agora Deu PP Certíssimo? Então já é Um a um Contigo Mais um round pra cada um De 45 Beleza? 45 segundos Quem terminou? PP PP abre Fux fecha 45 segundos Para o PP Corrupção Mensalão Passa de um favor Que sai do bolso De cada trabalhador Não sai do bolso De quem tá roubando Há muito tempo Não sai do bolso Do irmão Que tá no sofrimento Irmão Agora eu vou mandando Não tem nepotismo Porque os caras Tão correndo Do capitalismo Irmão Eu vou falando E eu sabia CPI Então é corrupção Político incompetente Que não sabe fazer A parada direito E quer fazer E tirar Que não sou respeito Irmão Eu vou falar Imunidade parlamentar Vamos mostrar Que esse é nosso lugar É que Ninguém é da banda Além de nós E quando é que Eu represento Só com minha voz Corrupção Eu já tô cheio De seu irmão E depois vem falar Que favela Do que ladrão Que isso mano Eu não tô entendendo O que tá ocorrendo No Brasil O que está vindo Agora eu termino aqui Pega aí Vê o KS Porque político Só traz estresse Aí a gente Ame mesmo Então tá bom Se liga só Eles falam Que a corrupção Não passa de um detalhe Eu quero ver o Lula Me enfrentar no freestyle Cê vai ver Como é que a parada Vai ficar E eu termino Com uma frase E depois deixo pra lá Tranquilidade Eu não vou me estressar Eu tenho mil motivos Mas pra Deus Eu vou entregar Cê tá ligado Pacioso Eu nunca me preocupo Levanta a mão pro alto Quem tá puto com o corrupto Tranquilidade É desse jeito É Eu continuo Fim e forte Eu não vou perder a fé Cê tá ligado Lux competente CPI Corrupto Feito ao reino competente Tranquilidade Vai arrimar Pegar o rap E sempre vem pra impressionar Cê tá ligado O camarada não vacila Não é dizer limite Vai nas ruas de esquila Tranquilidade Abilidade Você de vontade Cuidado ao autoridade Vai conseguir Sem contradição Dá um chute na bunda De quem vive na corrupção É isso Cês pediram Agora cês aguentam Vão lá Quem vota Léo 1 a 0 para o Bucks Com vocês agora hein Quem vota no Bucks Levanta a mão E faz barulho Agora Quem vota no PP Levanta a mão E faz barulho Fux tá na próxima E vamo que vamo Que o tempo é curtíssimo